Olha só, tempo voa. Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o pastor Édipo Belmonte da Igreja Adventista do Sétimo Dia pra falar aí pra gente, principalmente nesta semana, a Semana Santa, e o significado da Páscoa nos tempos de Moisés. Primeiramente, bom dia, pastor Édipo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Pra levar um pouco da palavra aos nossos ouvintes e, claro, aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço, Israel, pelo convite estar aqui mais uma vez. Qual que é o significado da Páscoa para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quando nós olhamos para o termo bíblico daquilo que significa Páscoa e nós olhamos, né, para a sua origem, nós entendemos que a Páscoa, ela significava o Cordeiro de Deus que foi morto pelos pecados do mundo. Nós olhamos lá na origem, ex do capítulo 12, como que se originou a Páscoa, justamente se originou no momento em que Israel estava preso, estava sendo cativo, e esse Israel cativo, agora, ele foi libertado. E como que foi essa libertação? Essa libertação se deu. Eles mataram o Cordeiro, pegaram o sangue do Cordeiro, passaram nos umbrais das portas, e Deus, ele passou, então, por cima, não castigou o seu povo, porque ele viu ali a marca, que era o sangue do Cordeiro. Nós olhamos para João, depois, João, capítulo 1, versículo... Pegar aqui a Bíblia pra gente poder acompanhar, né? Quando nós olhamos para João, capítulo 1, versículo 29, João Batista fala que, quando ele olha pra Cristo, ele fala, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fazendo referência, justamente, a isso. Aquele Cordeiro que foi morto desde o começo. Então, quando nós olhamos pra isso, nós percebemos que, lá na Páscoa, no calendário judaico, que era comemorado até Jesus, aquela Páscoa significava Jesus. Hoje, nós temos outra coisa que significa Jesus, que é a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, como a Bíblia assim o diz. E a Ceia do Senhor nada mais era do que comer o pão, sem misturar o fermento, tomado puro suco de uva, também sem fermentação, significando que Jesus morreu por nós, entregou por nós, sem nenhum tipo de mistura ao pecado. Então, nós olhamos pra isso, e nós percebemos que, nisso, nós estamos fazendo, cumprindo aquilo que Deus nos pediu, pra lembrar dele. A Páscoa era olhando para o futuro, a um Salvador que iria morrer no futuro. A Ceia é olhando para o passado, um Salvador que já morreu por nós no passado. E nós vamos fazer a Santa Ceia até o final, até Jesus voltar. Essa semana, para os Adventistas, é uma semana, como todas as outras, mas é uma semana especial de oração? Sim, nós temos uma semana especial de oração, está acontecendo nos lares, e também na igreja Adventista, na quarta e no domingo, na rua Bruno Garcia 981, está acontecendo ali, tanto na quarta quanto no domingo, e principalmente nos lares. Então, é uma semana em que nós abrimos a Bíblia, é uma semana em que nós elevamos a palavra de Deus até as pessoas, e aqueles que quiserem participar conosco, está sendo convidado. Muito bem, está aí, então, conversando com o pastor Édipo Belmonte, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para falar aí o significado da Páscoa no tempo de Moisés, e a redefinição feita por Jesus Cristo. Eu gostaria que o senhor falasse para nós essa redefinição. O senhor falou do período judaico, da Páscoa judaica, mas gostaria que o senhor detalhasse para nós. Opa, com todo prazer. Amigos, a primeira questão aqui, importante para nós, é sabermos justamente o significado da Páscoa, com o qual eu expliquei, que significava Jesus. Agora, nós vamos pegar um pouquinho alguns termos bíblicos, né? Vamos pegar primeiro aquilo que Jesus falou de si mesmo. Vamos lá para Lucas, capítulo 22, Aquele que está em casa, aquele que está podendo, nesse momento, abrir a Bíblia. Pode abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 19 e 20. Quando nós lemos este versículo, esta pequena parte de Lucas 22, 19 e 20, nós vamos entender aqui o que justamente é essa ressignificação, aquilo que Jesus nos trouxe. Está escrito assim, ó. E pegando um pão, tendo dado graça, partiu e disse, Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ou depois de comer, tomou o cálice, ou pegou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Quando nós olhamos para trás, isso era feito lá na Páscoa. O cordeiro era morto e o sangue era aspergido no umbral da porta, na origem da Páscoa, simbolizando Jesus. Aqui e agora ele faz a mesma coisa. Só muda o símbolo que ele tira do cordeiro e coloca para o pão. Continua lá o cordeiro de Deus. Continuamos hoje lembrando do cordeiro de Deus, que é Cristo. Mas hoje nós fazemos, então, a ceia, de acordo com aquilo que Jesus nos falou que era para fazer. Então a ceia é um complemento, é uma substituição à Páscoa, que antes era feita. Muito bem. Pastor Ed, eu vejo, na verdade, muita gente falando de Páscoa, vejo muita gente falando do cordeiro, e às vezes a gente acaba não olhando para a nossa primeira igreja, que é a nossa família. É verdade. E aí a gente não consegue ver nas crianças, principalmente, a confusão que eles criam com essas propagandas publicitárias. E tem que tomar um cuidado, independente da religião, independente de qualquer religião, um cuidado muito sério. O ovo de Páscoa e o significado da Páscoa, também tem esse detalhe para os adventistas? Tem, temos sim esse detalhe para os adventistas. O ovo de Páscoa, ela não é uma festa bíblica. A Bíblia, ela não traz o ovo, e muito menos o chocolate, ou o significado de um coelho, né? Que é o que hoje nós vemos aqui nos termos bíblicos. Isso não existe na Bíblia. Então nós temos que entender a origem disso. Infelizmente, esta origem, ela não é uma origem cristã. Ela é uma origem pagã. Nós temos aqui, falando um pouquinho sobre a Páscoa na origem cristã, né? Na origem bíblica, e agora um pouquinho da Páscoa na origem pagã. Essa Páscoa, que é comemorada de forma abrangente aí, ela não deveria, né? Pelo menos não deveria ser comemorada deste formato pelos cristãos, porque nós estamos ali honrando o paganismo e não o cristianismo. Quando nós olhamos para isso, o significado se perde. Por que o paganismo faz isso? Porque o significado, que é Jesus, acaba se perdendo. Nós tiramos de Jesus e colocamos num coelho. Tiramos da ceia e colocamos num chocolate. Então, nós substituímos. O meu conselho para quem está nos ouvindo, faça em sua casa, pegue ali um pão sem fermento, pegue um puro suco de uva, não vá pegar o vinho alcoólico, puro suco de uva, tu não vai fazer ali uma santa ceia, mas tu vai fazendo ali um significado para o teu filho. E explicar para ele, ó filho, a verdadeira Páscoa, que era comemorada pelos judeus e que foi hoje substituída por Cristo, está aqui, é comer o pão sem fermento, esse pão significa o corpo de Cristo, explicando para ele, e este aqui é o puro suco de uva, significando o sangue de Cristo que foi derramado por nós, para que ele possa entender, que senão ele vai acabar se perdendo realmente, e achando que a Páscoa é simplesmente comer chocolate, e olhando para um coelho, né? E a campanha publicitária é cada vez mais forte, e é impressionante como que eles sabem mexer, justamente naqueles que ainda estão formando a sua opinião. Você é adulto, já tem a sua opinião formada, tudo bem, mas aqueles que estão formando é preciso ter este cuidado. Pastor, para esta semana, a programação da Igreja Adventista. Nós estamos ali na rua Bruno Garcia, 981, quarta-feira, às 17h30, nós começaremos, e também aos sábados, a partir das 9h da manhã, e também aos domingos, também às 17h30, à noite ali, aguardamos vocês, estão todos em casa, convidados a participar conosco, a estar conosco nestes momentos, e aí você poderá estar ouvindo um pouquinho mais da palavra de Deus. Muito bem, só para a gente fazer uma prestação de contas aqui, recentemente nós falamos aí, do Dia Mundial do Jovem Adventista, onde os jovens estavam arrecadando gelatinas que foram doadas, vamos só fazer uma prestação de contas, aproveitar inclusive a sua visita, que é para falar de Páscoa, mas também o resultado e o balanço final, pastor? Nós tivemos ali uma ótima recolta, né, de gelatinas, levamos até o hospital, foi muito bom, nós tivemos no hospital no fim de semana, também naquele mesmo fim de semana, e nós ali conseguimos ir de quarto em quarto, porto em porto, em algumas áreas onde foi possível, levando um pouquinho de alento, cantando para as pessoas, foi algo muito bom, muito maravilhoso, e nós recoltamos em torno de 700 unidades de gelatina, que era necessário, né, para a área oncológica do hospital. Muito bem, muito bacana mesmo. Gente, eu conversei com o pastor Edpo Belmonte, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é claro, a gente teria muita coisa para falar, mas o nosso tempo é curto, pastor, obrigado por ter aceito o convite, por ter trazido aí um pouco da palavra, da Bíblia, eu sempre digo, independente da religião que você crê, ouvir a palavra, principalmente dos pastores, que têm esse conhecimento, que se dedicam à vida para estudar, é muito bom. Início de semana também, né, Totó? Isso. Levar um pouco de paz aí, esperança. É. Principalmente, a palavra leva esperança, acreditar no dia melhor. Então, assim, obrigado mesmo de coração, pastor. Eu que agradeço, agradeço a disponibilidade, o convite, e estaremos sempre disponíveis. Muito bem, então, durante essa semana santa, para os cristãos, né, nós vamos falar muito aí, do significado da Páscoa, eu faço um convite para você, tá? É, você que tem filhos pequenos, faça um momento de reflexão, convida todos, a sala, fala um pouco de Jesus para eles, fala quem foi esse cabeludo, que salvou o mundo, de uma forma lúdica, porque criança, adolescente, precisa ouvir, não de uma forma reta, mas de uma forma lúdica, instigue eles a saber mais quem foi esse cidadão, tá certo? Sete horas e quarenta e sete minutos, mais um intervalo, e eu volto já.